O que você quiser me deixar nessa esquina aqui, ó, como é? Por um pneu do carro. Longe, cara. Longe? É não, porque eu ia pelo mato aqui, pelo muretinho, ó. Ah, um cara lá em cima, tá vendo? Lá em cima, lá lá, ó. Lá em cima do prédio, lá em cima. Você viu? Na esquerda? Um cara lá em cima, no mesmo pixel de ontem. De ontem, tá? Primeiro de hoje. Você fala o quê? De frente, na lojinha? Lá em cima, lá, ó. Lá em cima, lá em cima. Tá vendo que prédio lá em cima tem escada? Não vi, cara. Lá em cima. Tá vendo? Na esquerda? Mano, vocês já estão aqui? Vocês já estão aqui? Vocês já estão aqui? Vamos, peraí, peraí, deixa eu descer. Tem um cara virando um seis aí, ó. Tá. Aí, lá em cima, lá. Deixa na rua de trás aqui, então, na direita. Pode desembarcar. Tem um cara de frente, pode. Tem um cara de frente com a lojinha. Olha lá, bandido. O cara liberando o acesso. Não, ué. Que lixo que libera, pô. Tem um cara ali no local? Tem um cara que você veio aqui. Tem um cara de frente. Tem um carro no local. Pode liberar a FF? Pode. Pode. Sai daqui, sai daqui. Por que mano? Porque ele tá mirando em cima. Não, ele tava mirando lá o cara lá de cima. Tem um cara pra ele, vou pegar fogo nesse cara. Ah, tô vendo hein. Ah não, não. Não é não mano. Atira, atira, atira. Tem um cara, tem um cara, eu vi, eu vi. Confia, confia que tem um cara. Confia na calca, tem um cara, eu vi ali em cima se moveram. Eu tô por trás da lojinha aqui, eu não tô vendo nada. Em cima da lojinha, nada. Não, de boa. Confia que tem um cara. Tô subindo pra cima da loja. Dá pra deixar o cara aí, Viano. Tem dois fora, né? Dois fora. Opa, opa, ele deu a cara pra mim. Eu vi uma escada, ele tá lá em cima. Tem a última escada lá em cima. É aquele prédio bitelão, bitelão mesmo? Não, não. É o primeiro prédio, tem um monte de escada subindo aí, ó. Que sobe aqui do lado aqui? É onde o cara tava, louco. Tava da antiga, ele lá em cima. Ele tá em cima do funcionamento azul. Tem um prédio frente do funcionamento azul. Tem um prédio marrom. Tem uma escada. Do lado do prédio. É o único prédio que tem na esquina aí. Na última escada, ele tá lá em cima lá, ó. Ele subiu de novo. Não tem como subir aqui, não. Cadê você, Fidel? Eu tô atrás da loja. Vem pra onde que eu tô aqui, vem cá. Eu tô em cima da loja. Você tá no beco? Eu tô vermelho. Você viu ele, Rap? Eu vi ele passar lá em cima. Então tu tá tirando ali em cima. Dá uns tecão aí, Rap. Ó, uma pergunta. Tem algum indivíduo no outdoor? No prédio do outdoor? Não. Eu tô aqui no prédio do outdoor. Quem tá no meio da rua? Eu sei, né? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Tá, tranquilo. Tô indo pro beco aqui. Opa! Atrás do beco. No outro prédio. Você vai subir? Aqui, 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 aqui. Tem um cara ali em cima. Tem um cara em cima de tu? Não, não. Ali em cima, ali no prédio da frente. Então, você quer subir aí? Sem subir, a gente pega a vista dos caras, tá ligado? Quer que eu sube? Vou subir. A gente sabe, será que? Vamos subir, vamos subir. Tem um cara aqui? Vamos lá, dois. Atrás, na rua, na rua. Na rua? Aí não, atrás é três aí. Ó, tem três na rua. Mas não pode sair, não. Não pode sair, não. Tem três fora? Tem três fora? Tem três fora que tem, não. Ah, me mataram. Tinha dois na rua. Uai, que porra é essa, mano? Pergunta aí. Três fora? Os caras só podem sair se estiver na vantagem, mano. Os caras saíram e nem viam. Pode ir, mano. Eu acho que não pode não, pô. Não pode sair, não. Só quando está na vantagem. Ele está na cara, está na escada, está na escada de aço. Aqui, né? É porque nós vamos tomar pelas costas, nós vamos bobear aqui, pô. Matou o cara ou morreu? Eu não sei ainda, viado. O cara saiu correndo daqui, mano. Ele está aqui, ele está atrás da lojinha. Está atrás da lojinha. Está atrás da lojinha. Passou aqui. Não estou vendo ninguém, mano. Matei, matei, matei ele, matei ele, matei ele, matei ele, matei ele, Fê. Tem outro aí, Fê? Tem comigo. Ah, eu estou querendo... Eu vou descer daqui, pô. Para ajudar o outro Steve lá, mano. Desce que eu te dou a calma. Desce que eu protejo. Pode descer. Ele está aí. Está aqui para mim. Matei um aqui fora. Boa, boa. Matamos dois de fora. Só tem esses dois com nós aqui. Não, tem um em cima do prédio ainda, pô. Só tem esses dois, só tem esses dois. Ó, vou tomar, vou tomar, hein. Esconde, 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 que eu estou com cara do dinheiro. Estou descendo, estou descendo, estou descendo. Vai. Desci já, desci a escada, desci a escada. Boa, boa, boa. Aonde? Em cima? Está atirando no meio da rua, eu acho. Ele estava tentando me atirar, eu aprendi os itens do cara já. Beleza. Beleza. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Os dois estão aqui, os dois estão aqui no prédio. Em cima do prédio? Positivo. Eu vou subir no... Um está no... Tipo, no metade do caminho. Tipo, não tem dois a dar o prédio, tá ligado? Aquele mais alto e o mais baixo. Os dois estão aqui. Chegou a carro aí embaixo. Não pode não, ó. Está doido. Ó, eu vou subir aqui na direita, aqui na escadona da direita. Estou subindo aqui, ó. No prédio deles aqui, ó. Na direita. O cara não morre, mano. Para de trocar a espera. Matei, 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 matei. Matei o cara estava na rua e nem sei quem é. Nossa, esse... Caralho, você subiu nessa escada aí? Estou subindo, subindo, subindo. E o cara que está no carro aqui no meio da rua? Morreu? Eu matei ele. Beleza. Olha, está dando só a cabecinha aqui no prédio. Espera aí. Não, não precisa caçar ele mais não. Não precisa caçar ele não. Não precisa caçar ele não. Não precisa caçar ele não. Só prende os itens do cara aqui. Eu vou prender. O cara está aqui ainda no mesmo local. Sim, sim, sim. Um está em... Um está no topo. Ele está abrindo para mim aqui o pixel que desse cara. Não, relaxa. Não abre não, não abre não. Espera aí. Vamos esperar ele dar mole. Eu acho que ele não me viu aqui ainda não. Cadê o outro corpo real? É isso. O cara caiu. Ele ali. Caiu do prédio? Ele caiu e voltou. Ah, deve ser a Portuga. Ou não. De onde? De onde? De onde? Em cima do prédio aqui, ó. Vou mandar o barra P. Ele está na minha frente. O barra P aqui não funciona. Esqueci. É o 9. Está nessa escadona aqui em cima? Nisso. Mas só tem um que está mais embaixo dele. Tem um que está mais embaixo dele. Não, mas não morreu três, viado. Não, um cara está interferindo na ação. Um cara está interferindo na ação que tomou o tiro. Ainda não entendi você aqui não. Ele já sabe que eu estou em cima do prédio. Ele me viu. O outro aqui embaixo. O outro aqui embaixo. Dei muito tiro no cara. Eu tomei bastante tiro também. Onde? 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 Na escada. No mesmo lugar que está eu e o Fidel aqui, louco. Eu estou em cima já, pô. Eu subi no prédio. Olha aí, ó. Embaixo do C. Nesse prédio da frente tem umas escadarias, ó. O cara está aí, louco. Na escada normal aqui para subir, né? Não precisa... Não, na escada normal. Na escada de... Ó, tem um no topão, hein? Cuidado. Está no topão. Você está em cima do prédio ainda do outdoor? Eu estou subindo as escadas aqui, velho. Ele virou, ele virou para o fundo. Ele virou para o fundo. Ele correu lá para o fundo. Essa escadaria aí. Estou em cima. 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 Beleza. Na sua frente, Fê. Na sua frente, Fê. Nessa skin aí, Fê. Matei um aqui. Boa. Só tem o de cima. Só tem o de cima. Só tem o de cima. Ô, Fidel. Desce da escada e joga junto com o ferro. Estava em cima. Calma aí. Vou aprender os índices do cara. Ó, tem aqui. Ele está miradinho em mim aqui, ó. Mas ele não tem meu pinto. Ele está aí. Tá. Estou tentando subir aqui. Aqui não sobe nem fudendo. Ele está rodando aqui. Está rodando e me caçando. Está rodando e me caçando aqui. Igual um louco. Estou subindo esses caras de ferro, mano. Cuidado. Vai subindo, vai subindo. Cuidado para ele não dar a cara para você. Ele está mirando. Está mirando em mim. Ele tirou você. Não. Estou aqui para chamar a atenção dele. Para ver se ele mira para cá. Ser que está subindo escada aí, né? Ele está aí em cima. Estou sem autenticismo, comチão. Estou sem adenticismo. Estou aqui. Para de atirar. Estou aqui. Estou aqui. Per situação de um bagulho. Subiu. Cadê ele, cadê ele? Vai lá ajudar ele Hebdo. Eu tenho que descer daqui então para ir lá. Ela está mirando aqui. Fica mirando, fui. Fica mirando, Фê. Fica mirando,121. Fica mirando, Felipe. Foi eu. não sei cadê ele porra ele tá aqui mano ele tá aqui em cima aqui eu não vejo ele eu queria ajudar aí porra aqui eu não vejo você Fê tô aqui do lado pera aí eu vou subir aqui também calma eu tô subindo ah pera aí que eu vou subir na outra escada aqui ah ele tá aqui relaxa relaxa mantém ele tá aqui onde? ah mano matou ah porra não sobe não não sobe não não morre não troquei tiro com ele não morre não se esconde se esconde ele tá atrás do bagulhão aqui sim mano esse bagulho pode vir aqui pode vir pode subir pode subir eu tô no outro prédio aqui então vem cá e sobe no prédio que ele tá pode confiar pera aí que eu tô caçando o pixel dele aqui em todo o canto velho não tô pegando não sobe aqui segue a caos sobe onde que eu tô pera aí pera aí cadê esse cara pô eu tô aqui mirado no prédio dele eu pego as costas dele toda o comando não 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 dá cara aí não pode vir pode vir pode vir pode vir só pro prédio que eu tô é porque eu tô muito longe ele tá me caçando tô vendo tô vendo ele mas eu dei nele ele tá indo pra aí ele tá pra esquerda na sua esquerda foi 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 matou matei é porque eu tava daqui ó olha o prédio aqui que eu tô matou o último mas tinha 5 caras ó olha vem atrás desse negócio grandão só pra você ver onde eu tava olha aqui ó aqui ó escada tem escada pra todo lado aqui eu tava tentando pegar ele pelas costas porra tava tentando pegar de todo jeito pelas costas não tá só pra cá que vamos levar esse pessoal tudo lá pra baixo e tinha uns 5 caras tá bom eles fizeram sacanagem e a gente se fuder tá pegando todo mundo no H e manda daí de cima mesmo ela tá morto mesmo vou colocar a viatura aqui na frente aqui foi boa foi boa boa carro boa carro até o corpo desistir aqui eles saíram pô da lojinha uma moto aqui passando aqui um maluco mascarado cuidado aí viu te dar tiro esse daqui esse daqui tava com garrafa de leite coitado maluco tinha nada a ver mano é leiteiro maluco maluco é leiteiro fião ah louco e aí onde tá o quarto tem aqui esse daqui tá cheio de glock essa parada aqui ó vai reviver aí vai reviver aí PM cadê o outro? deixa eu ver tem um PM morto aqui no fundo vou pegar ele onde o PM morreu? foi em cima da lojinha? o PM morreu? você sabe onde que foi? que foi?! tô ó ó Obrigado. Eita. Ai. Ai, minha coluna desgama. Esse cara tá aí. Mas aí já é pra... Ai. Aprende o carro deles, ó. 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 Amém. Amém.